No vídeo de hoje, nós não vamos jogar uma, duas ou três partidas, mas sim 10 partidas de Stumble Guys. Só que pra partida ser considerada válida, eu tenho que chegar pelo menos até a final dessa partida. Ou seja, eu tenho que chegar pelo menos à terceira fase da competição. E vocês podem ter certeza que eu vou passar muita raiva durante esse vídeo. Aí rapaziada, quem se lembra da princesa Juscelenio? Olha o tamanho da cabeça de jaca do cidadão. A bichinha é tão cabeçuda, deve ter pelo menos umas três luas orbitando em volta da jaca dela. Por que eu tô sentindo que eu vou passar muita raiva? Ah, é assim que eu gosto. Primeiro level, uma fase que eu já detesto. Ah mano, eu odeio essa fase, eu odeio essa fase, eu odeio essa fase. Calma, calma, vai andar na moralzinha, não! Dá pra gente começar esse desafio de novo? Aê, agora sim, a gente começa com a gincana do Faustão. Nessa primeira fase, apenas os 16 primeiros vão se qualificar. Princesa Juscelenio, com certeza vai ser um deles. O cara me carregando! O cara é tão jacudo que me carregou em cima da cabeça dele, velho. Nossa, mas é muita gente, mano. É muita gente. Pera aí galera, pera aí. Aqui ó, aqui ó. Pula aqui ó, peiba. Sai da frente, sai da frente. Tô passando. Vai, 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 vai. Aqui ó, separa o joio do trigo. Eu sou joio, eu sou trigo, eu não sei. Peiba! Vai, 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 vai. Vambora, 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 vambora. Nossa, o martelo! Pelo amor de Deus, tá achando que eu sou prego? Vai, 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 vai. Passamos! Alô rapaziada, um grande abraço. Nossa senhora, e esse tanto de lava? Vim parar no inferno? É a gincana do Faustão, escalpelante. Meu Deus, meu Deus. Pra onde é que eu vou? Eu nem sei pra onde que eu vou, bicho. Ah, olha os viciadinhos ali ó. Foi brincar de pular no cotoquinho ó. Tomou chumbada, filho. Cuidado, cuidado. Pula, espera, 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 peiba. Beleza. Oi, mano, tem uns caras viciados aqui, mano. Não, não! Ah, mano, a lava apareceu do nada. Vai. Beleza. Vai, vai, vai. A lava tá subindo, a lava tá subindo, a lava tá subindo. Nossa, essa foi por pouco. Beleza, beleza, beleza. Mano, essa foi por muito pouco. Você tá doido. Eu nem sei pra onde é que eu tenho que ir, pra ser sincero. Eu acho que eu tô sozinho aqui na frente. Pulou ali. Não, 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 não. Foi por causa de um peidinho de égua. Pera, 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 pera. Ó, calma, calma. Pera aí, pera aí, cotoco. Pera aí, cotoco. Pô, mas esse trabucão aqui tá difícil, viu? Aí, ó, a lava tá descendo. A lava tá descendo. Não vai dar tempo. Ah, mano, não dá, bicho. Que fase do tinhoso é essa? Os caras já chegaram aqui, velho. Vai, 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 vai. Isso, sobe, 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 sobe. Eu tava na frente muito isolado, galera. Eu tava muito isolado na frente. Os caras chegaram agora. Ô, mano, que fase é essa, mano? Que isso, Stamon Gass? Você tá doido? Ah, não dá, não dá, mano. Olha isso. Olha isso. Mano, o que o Stamon Gass fez uma fase tão difícil? Calma, calma. Eu vou ficar aqui, ó. Peiba. Pula de novo. Aê, eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Princesa Juscelenio. Nessa segunda etapa, apenas os oito primeiros vão se qualificar. O quê? Essa era a última partida. Eu ganhei a coroa do Stamon Gass pra você ser o campeão. Você não precisa passar por três fases? Ah, eu tô ficando doido na minha cabeça ou eu ganhei com apenas duas fases? Tá bom, então, né? Princesa Juscelenio é sinistra, filho. Minha nossa senhora. Que cacetada de ovne é essa? Vamos pra próxima, galera. Primeira partida. Olha, cuidado, cuidado com o Sraip. Abduzidor. Eu com certeza falei essa palavra errada. Por que esse cara tá parecendo um gelocosno da Coca-Cola dos anos 90? Que vocês provavelmente nem entendem a referência. Porque é muito velha. Ó, espera o elevador. Espera o elevador. Beleza. Aí a gente sobe. Beleza, beleza. Corre, corre, corre. Agora tem um labirinto. Não, não. Sai. Sai. Olha o abdutante. Sai, ovne. Sai, ovne. Não me enche o raio da paciência, não. Olha, mano. Eu fui desintegrado pelo raio. Sai da frente. Sai. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Pega o elevador. Pô, tamo indo bem, hein. Beleza. Pula aqui. Calma, calma, calma. Pula aqui. Foi. Nossa, o trabucão. Eu odeio trabucão. Eu odeio trabucão. Cuidado. Trabucão. Nossa senhora. Pula. Não, 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 não. E aí, Genocosmos? Cheguei. É sério, vocês provavelmente não estão entendendo essa referência porque ela é muito, velho. Mais pessoas estão caindo no limbo do inferno. Vamos para a próxima gincana. Meu Deus, olha pra essa cacetada de bola de boliche. Eu tô muito lascado. Cervo nas canelas, Juscelene. Mostra que você é uma princesa linda e elegante. E vai botar os caras pra chorar no banho. Vamos pra cá. Vem pra cá. Olha, olha, olha as boliche. Ô, mas que caramba. Tá achando que eu sou pino? Tá achando que eu sou... Sai. Um monstrozinho. Vai, 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 vai. Vambora, 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 vambora. O desse martelo também, viu? Faz a curvinha. Vai, 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 vai. Sai da frente, bola de boliche. Pelo amor de Deus. Nossa, tá lotado de cara lá na frente já. Ai, agora vai ser de lascar, viu? Vamos vir aqui por fora que eu acho que é mais seguro. Ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar. É gente demais. Não, vai dar sim. Vai dar 5, 5 de 8. Pula. Qualificamos. Mais pessoas indo para o limbo. Nenhuma delas é princesa Juscelênio. Chegamos na final que é a famosa fase da lava. A lava vai subir e a gente tem que ficar na plataforma maior para não ser engolido por ela. Ou seja, um passo em falso e você tá lascado. Galera, todo mundo comportadinho aí, hein? Aí, pula aqui. Sempre procurando a plataforma mais alta se ela for pular, viu? Já temos um eliminado. Dois eliminados. Vai, Juscelênio. Vai, Juscelênio. Vai, Juscelênio. Beleza, pula aqui. Nossa, quase que eu dou o pulo errado, velho. É que eu tô com medo de dar o pulo duplo e deslizar errado, entendeu? Nossa, mano, acho que eu pulei errado. Calma, espera. Não, pulei não. Beleza. Nossa, o cara varando ali, vocês viram? Ó, tá eu e o carinha ali, hein? Tá eu e o carinha ali. Ó, amigão, pede aí, por favor. Preciso gravar um vídeo. Pede aí, amigão. Pulei errado, amigo. Aqui, ó. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Você tá achando engraçado, não é, ô galinha do caramba? Perdemos, porque eu sou um completo idiota. Nossa senhora, ela tá me dando as patas do caranguejo. Isso aí alimenta uma família por sete dias. Ó, rapaziada, eu vou ganhar essa, hein? Princesa Juscelênio. Vai ser cabulosa, velho. Vou começar aqui por Anastalba. Tomara que ela esteja podre. Entre farpa no meu pé. Sai da frente, galera. Vocês estão me atrapalhando. O meu caminho para a coroa dourada e toda a glória. Ah, é uma daquelas fases. É o sobe e desce do caramba. Vai, 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 vai. Que a água tá vindo. Ô, seu animal, não viu a água vindo, não? Leva três horas pra ter uma reação. Olha lá, olha lá, olha lá. Oi, oi, oi. Ô, mas eu amo esse tipo de fase, viu? Nossa senhora. Leva três horas pra correr. Corre aí, amigona. Vai, 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 vai. Para, para, para. Corre, corre. Continua correndo. Eu não sei nem se eu vou conseguir me qualificar, velho. Eu tô falando sério. Eu errei tantas vezes. Eu não sei nem como é que eu morri afogado ainda. Não cai, não cai, não cai. Nossa, que sorte. Meu Deus, meu Deus. Tem dois classificados. Vai. Nossa, o tamanho do caranguejo. Pois sim, hein. Quero tirar uma lasquinha dele. Aê, qualificamos. Graças a Deus. Uma fase de nerf. Que da hora, mano. Ô, que doido. Eu tô armado. Tá, beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ficar vivo? É, provavelmente eu tenho que matar os amiguinhos, né? Toma, 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 toma. Calma, é isso. Foge mesmo. Nossa, tá lotado de gente. Pera, pera, pera. Calma. Quatro já foram eliminados. Nossa, quem tá me batendo? Olha, que peda da mãe me camperando aqui, ó. Mano, ela tava de costas me atirando, filho. Essa foi por pouco, hein. Essa aqui é praticamente a Subway Surfer do Stambon Guys. Tá vendo os caminhão? A gente tem que ir pulando pra sobreviver. Se a gente chegar naquele aspirador de pó cósmico ali, vai pro saco. Isso é o seu siriqueijo? O que o seu siriqueijo tá fazendo aqui? Eu tenho que tomar cuidado com esses pulos duplos pra eu não varar e passar direto, tá ligado? Sai, galera, sai. Beleza, pula aqui. Pra mim você tem que tá sempre pulando, né? Nosso aspirador tá aqui já. Tá sugando eu. Pula ali. Pula de novo. Não, não, nossa. Quase que foi. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem três eliminados. Ah, agora tá aparecendo uns caminhão. Não, 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 não. Não vai me empurrar, não. O cara tentou me empurrar, velho. Olha isso. Nossa, não conseguiu. Sai de pé desse cara, sai de pé desse cara. O que é isso? Ah, pelo amor de Deus. O que que eu tenho a impressão que ele pagou pra conseguir me dar soco? Vamos para mais uma gincana do Tinhoso. Rapaziada, cê sai da minha frente. Bora, 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 bora. Ó, esse Trabucão, filho. Cuidado com esse Trabucão. Vai. Nossa, que que é isso? Vai. Vai, Jusceleno. Boa, boa. Foi meio capenga, mas foi. Beleza, pula aqui. Pula aqui, pula aqui. Nossa, Jusceleno, tá bom, hein? Cê tá louco, filho. Vai, Jusceleno, vai. Ô, rainha do caramba, vai. Nossa, mas também é Trabucão pra todo lado. Beleza, beleza, beleza. Passamos. Vem aqui. Ah, vamos por fora, vamos por fora, vai. Bora, Jusceleno, sobe, sobe. Isso. Momento Super Mario. Ô, Jusceleno, não jogou Super Mario, não? Beleza, beleza. Pula aqui. Calma, calma, calma. Não empurra, gente. Beleza, 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 beleza. Vai, vai, vai. Passamos, passamos, calma. Passamos. Ah, não, ah, não. Olha quem voltou. O Tetris desgraçando. Pelo menos dessa vez, não é a batalha final. Então, como vão ser oito eliminados, eu acho que a gente consegue sobreviver. Eu espero do fundo da minha alma. Ó, pula aqui já, pula aqui já. Beleza. Vem pra cá. Ô, sai da frente, amigão. Que que é isso? Nossa, o cara não para de atrapalhar. Vem aqui, beleza. Ih, ó o bobão tirando onda lá em cima. Ó, dois já foram eliminados. Rapaziada, pode se eliminar aí, fazendo favor. Ó, pode ir pro limbo. Me ajuda aí. Pula. Beleza. Pula. Beleza. Calma, 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 calma pra cá. Beleza. Beleza. Ó, rapaziada, perde aí. Calma, 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 calma. Vem pra cá. Boa, Jusceleno. Continua na moralzinha, Jusceleno. Tá. Ah, aqui é difícil. Ah, aqui, ó. Aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Ah, lascou, 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 lascou. Graças a Deus, outras pessoas morreram antes de mim. Se fosse a final, eu já tinha perdido. De novo. Não, olha pra final, rapaziada. Ah, eu tô lascado. Ah, não, mano. Essa aqui não. Essa aqui não, cara. Essa aqui não. Ó, vem aqui. Calma, calma, calma. Calma. Isso. É ganhar tempo, galera. É ganhar tempo. É ganhar tempo. Pula aqui do outro lado. Aí, ó, ó, ó. Olha os abobados fazendo gracinha. Calma. Vem pra cá. Vem pra cá. É ganhar tempo, galera. Pegar o timing da plataforma. Pera. Agora que vão ter jeito. Vou ter que cair. Beleza. Cai aqui. Aqui, ó, tem uma plataforma dupla. Olha lá, mano. O cara fica correndo pra avacalhar os outros. Sai, amigão. Vem pra cá, então. Se o cara vai ficar me atrapalhando ali. Dá pra ir devagarzinho, tá ligado? Uma pessoa já foi eliminada. Cara, esse cara aqui é muito chato. Ele tava me atrapalhando na outra fase. E agora tá me atrapalhando aqui também. Nossa, galera. Olha o vão que tá ali. Pera. Nossa, velho. Consegui. Ó, vou ter que pular aqui, mano. Vou ter que pular. Não, 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 não. Ô, mano. Esse cara é chato. Sai, galera. Para de avacalhar o joguinho dos outros. Ô, mano. Ó, ó, ó. Esse pintinho desgracento. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Cinco eliminados. Ah, pelo amor de Deus. Ah, velho. Não. Uma dancinha ridícula, hein, amigão? Tá achando que tá no TikTok? Já vamos começar com aquele TNTzinho run clássico. Onde eu passo muita vergonha. Sai da frente, sai da frente, amigão. Bora, Juscelino. Bora, Juscelino. Fica na moralzinha. Não, não, não. Ó, ó, ó. Olha, olha. Pera, 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 pera. Calma. Tamo no jogo ainda. Aqui, ó. Pula aqui, ó. Não, não. Passou. O animal passou. O animal passou. Vai cair. Pula lá na frente. Pula lá na frente. Graças a Deus nós somos qualificados. Porque a gente só tava caindo. Opa. Essa fase é diferente, hein? Não vi ela ainda no jogo, não. Ô, minha nossa senhora. Olha o tamanho das bitelas de machado. Pera, 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 pera. Calma aí, galera. Calma. Vai, vai. Beleza. Foi, foi, foi. Maluco do céu. E esses espinhos aqui? Você tá doido? Vai. Nossa, passei. Pera, pera. Vai, vai. Boa, 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 Juscelino. Mandou bem demais agora, hein? Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Vambora, vambora, vambora. Pulou, pulou. Meu Deus, mano. É espinho pra todo lado. Desse jeito eu vou pegar um furúnculo. Sai. Vai, Juscelino. Vai, Juscelino. Conchegue. Calma, calma, calma. Nossa, mano. O tamanho do socão. Calma, calma. Espera, espera que vale a pena. Beleza. Vai, 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 vai. Oi, a bolota, velho. Ah, tá, 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 tá. Vem pra cá. Ok. Vai, 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 vai. Vai. Boa, Juscelino. Essa rainha é sinistra, viu? E para a partida final, nós temos o Tetris do Tinhoso. Ô, minha Nossa Senhora, ô, minha Nossa Senhora. Vambora, 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 galera. Rapaziada, vocês podem morrer aí, viu? Deixa o pai vencer, pelo amor de Deus. Pula, pula. Vamos, Juscelino. Nossa, estamos na final. Pula aqui, ó. Pula aqui. Pula aqui, beleza. O problema é que na final agora só tem uns viciados. Os caras não vão perder. Nem a gente, né, Juscelino? Pelo amor de Deus. Ó, pula aqui. Pula aqui. Beleza. Nossa, mano, só um cara foi eliminado. Ó, ai, ai, não. Sai. Nossa, velho, essa foi por pouco. Pula aqui, ó. Pula aqui, não. Pula direito. Boa. Foi, foi, foi. Nossa, mano, todo mundo conseguiu. Mas que lasqueira. Não. Ah, pelo amor de Deus. Já era, já era. Não. Não, 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 não. Eu errei o pulo. Eu odeio essa fase. Já vamos começar com a fase da gravidade espacial. Pera aí, espaço não tem gravidade, né, o jegue? Mas o que eu quis dizer é que você consegue cair igual um tonto. Ô, Juscelino, você já tá querendo avacarar com nós? Aqui, ó, a gente consegue pular. Como se a gente estivesse na lua, tá vendo? Meio que dá um super pulo aqui, ó. Olha que show de bola. Sai da minha plataforma. Aqui, ó, tem uma camazinha elástica que não vai pra lugar nenhum. Mas que delícia. Pula aqui, pula aqui. É só ficar na moralzinha, ó. Qualificado, na moralzinha. Alô, meus amigos, um grande abraço. Ah, fase da NERF, galera, que da hora. Tem que tomar muito cuidado aqui, viu? Porque eu sou bom pra morrer. O negócio aqui, ó, é ficar longe da rapaziada. Pera, 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 ó. Toma, 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 toma. Sai daqui, sai daqui. Fica escondidinho aqui, tá ligado, ó. Vai, vai morrer, vai morrer. Tomou. Pera, 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 pera. Pera que já perdi vida e só falta uma pra ser eliminada, hein? Dá pra sobreviver. Aê, ó. Passei de fase a melhor estratégia de todas. Na base da covardia, final da competição. Nossa senhora, é mais uma do barco com tirambas. Ô, minha nossa senhora. Ó, os caras já vão correndo no barril de TNT só pra começar as explosões. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Começou, começou os tubarão explosivos. Dois já foram eliminados, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sai, sai. Calma, 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 calma. Pula pra cá. Nossa, vem. Nossa, mais um eliminado. O cara caiu de cara na água. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Calma, calma. Reflexo de ninja, Juscelênio. Reflexo de ninja. Sai, Juscelênio, pra cá, pra cá, Juscelênio. Boa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É eu e o raposo, bicho. Ó, raposa, perde aí, pelo amor de Deus. Calma, 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 calma. Tá ficando com mais plataforma que eu. Nossa, mano. Olha pra isso. Eu tô ficando encurralado, hein? Tô gostando nada disso. Amigão, mas você só mira em mim. Mira num parceiro ali na frente, fi. Oi, o tubarão, mano. Pra piorar a situação. Ah, não, 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 não. Pula, pula. Eu ganhei, eu ganhei. Alguém me explica como de arsas eu ganhei? Vambora, galera. Mais uma plataforma que some. Adoro. Mas, como é a primeira fase, é sempre mais tranquilo, né? 16 trouxa vai ser eliminado. Quer dizer, players vão ser eliminados. E, com certeza, nenhum deles será Juscelênio. Beleza. Ah, velho, podia ter pulado ali. Vacilei, mano. Tá, beleza, que tem duas plataformas. Classificado. Fácil. Lá vem o disco voador. Que beleza. Eu odeio essa fase também. Cuidado, cuidado, cuidado. Vem pra cá. Espera. Pula aqui. Tá, beleza. Raiozinho. Pula aqui. Não vai dar tempo de pegar essa plataforma. Vou ter que esperar. Oi, o cara pegou, velho. Nossa, me humilhou muito agora. Tá, tem oito pra classificar. Eu acho que a gente consegue chegar. Ah, sai. Beleza, pula aqui. Pula aqui. Cuidado com o raio. Cuidado com o raio. Vai, vai, vai. Isso, que bela. Que carga que eu dei. Beleza. Sobe aqui. Não, não, não cai não. Boa. Ok. Nossa, tem um monte de carga lá na frente já. Mano, eu odeio essa parte. Porque eu tenho incrível habilidade de ir contra a velocidade certa. Não. Aí, tá vendo? Até. Não vou não. Eu não vou não. Não, eu fui sim. Mano, eu odeio essa parte, velho. Calma, calma, calma. Vai na moral. Vai na moral. Isso. Nossa, eu passei, velho. Eu não acredito nisso. Última fase. Fase do Tetris. Eu falei que eu gosto dela? Agora eu não sei mais, não. Nossa, eu não sei nem dar essas cabeçadas. É só dar o pulo, né? É, é dar o pulo. Ninguém foi eliminado ainda. É lógico, você vai ter viciado nessa fase aqui. Chega na final, só tem viciado. Pra cá, de boa. Pra cá, pra cá. Tô com medo das paradas de spin. Aqui, ó. Pera. Ah, beleza, foi. Quebrei pra mim, rapaziada. Spin, spin, spin. Cuidado. Vamos, Jusceleno. Vamos, 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 Jusceleno. Não, eu bati. Tá, tudo bem. Tudo bem. Alguém bateu pra mim. Três eliminados já. Não. Vai, Jusceleno. Bate, pula. Isso, graças a Deus. Eu não sei usar essa técnica direito nesse jeito. Aí, tá vendo? Vai, Jusceleno. Vai, Jusceleno. Tá vendo? Por que que não deu a cabeçada? Aqui, ó. Ó, 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 ó. Isso, boa, meu garoto. Isso, boa. Ajudou nós aqui, fi. Não, aí não, aí não, aí não, aí não. Eu tô correndo atrás. Não vai dar. Não vai dar pra ninguém. Não vai dar pra ninguém. Ganhei. Meu Deus, o que que é? Eu dei um pulo que eu não entendi que aconteceu. Graças a Deus. Mais uma gincana do Faustão. Rapaziada, cê sai da minha frente, hein? Bora, 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 bora. Gira, 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 gira. Bora, Jusceleno, bora. Beleza, beleza. Mano, é muita gente. É muita gente junto. Tá doido? Ah, cês viraram pro outro lado. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai ser... Nenhuma dessas? Nenhuma dessas, não. Nossa, eu tô muito atraso. Olha o tanto de gente ali já, velho. Tá, agora a par do martelo. É só eu não errar. Beleza. Pulou. Isso. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, 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 não. Jusceleno, velho. Que vacilo. Agora cê não vai classificar a trouxa. Olha que trouxa. Vai, 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 Jusceleno. Vai, Jusceleno. Vai que dá tempo. Vai, Jusceleno. Desculpa eu ter te xingado, Jusceleno. A fase da antigravidade. Mas vambora, né? Epa, pulou. Aqui, ó. Já cai aqui. Espera. Pula aqui. Beleza. É só ir na moralzinha. Oito serão eliminados. Nós não seremos nenhum deles. Não, 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 não. Essa lata da fome é minha. Essa lata da fome é minha. Tá, ó. Vamos pular ali, ó. Sai, galinha. Calma. Onde é que eu vou pular agora? Pula aqui, né? Tá. Quatro já foram eliminados. Eu posso pular ali? Dá? Ah, dá. Tranquilo. Pronto. Qualificadíssimo, meu amigo. Olha o que nós temos pra final de novo, galera. Será que eu vou me dar bem nessa de novo? Tô sentindo que não. Olha, os caras são muito cabulosos na cabeçada, velho. Como é que eu compito com os caras desse? Vocês fazem a boa pra mim aí, hein, rapaziada? Beleza. Beleza. Não fica dando pulo desnecessário, não. Ninguém foi eliminado ainda. Ai, ai. Se fizer a plataforma de um bloco, vocês já sabem. Espinho, cuidado. Beleza, passamos. Mano, ninguém foi eliminado ainda. Socorro. Vai, 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 vai. Isso. Beleza, passamos. Beleza, passamos. Uma pessoa eliminada. Finalmente. Não. Nossa, velho. Tá querendo matar eu. Beleza. Cabeçada, cabeçada. Show. Aqui, ó. Beleza. Suave. Ah, agora eu acho que eu aprendi. Ó, vai ter que pular, hein. Beba. Ai, cuidado. Mano, não posso catar uma na frente assim, velho. Nossa, tá muito difícil. E agora? Ai, passei. Graças a Deus. Pula, pula aqui, ó. Pula aqui. Nossa, velho. Nossa, lascou. Nossa, lascou muito. Ah, não. Já era pra mim. Já era pra mim. Não, 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 não. Nem parece que passou a infância inteira jogando Super Mario. Depois de tanta raiva que eu já passei em várias fases diferentes, essa aqui nem me dá raiva mais. Pelo contrário, eu acho ela até gostosinha a partir de agora. Eu sinto que eu tenho muito mais controle sobre ela do que qualquer outra fase. Calma. Calma, senhor. Não tá falando demais, amigão. Não tá falando demais. Espera, espera. Beleza, pulou pra cá. Aí pulou aqui, ó. Peiba. Fica aí, amigão. Fica aí. Não vem me atrapalhar a minha janta, não. Beleza. Pula aqui. Nossa, nossa. Eu ia cair ali embaixo, velho. Tá bem que alguém morreu antes de mim. Vamos para a fase do caminhão. Pula aqui, ó. Nossa, um cara já varou o primeiro caminhão de todos. Que é só ficar na moralzinha, galera. Pulando de caminhão em caminhão. Cuidado pra não chegar lá na frente demais. Que aí é susto, tá ligado? Pula aqui. Pula aqui. Beleza. Nossa, varou, coitado. Cinco eliminados já. Falta só mais um. O cara me bateu e jogou pra fora de novo. Tá bem que alguém morreu antes. De novo. Ah, não. Não, 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 não. A última fase é a dos alienígenas. Eu tô muito lascado. Nossa. Nossa, eu tô muito lascado. Eu tô muito lascado. Eu não quero nem ver isso. Essa carniça de fase. Vai, vai, vai. Beleza. Vai, 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 vai. Ó, essa plataforma vai descer. Espera, espera. Beleza. Nossa, tem um cara ali na frente já, velho. Eu odeio a última fase. Essa gincaninha dessa de correr. Eu odeio. Nossa, tem um monte de gente lá na frente. É, agora lascou pro pai. Vai, vai. Beleza. Nossa, eu tô muito lascado. Só um vai ganhar, galera. Eu tô esperando o elevador chegar, filho. Cadê os caras? Cadê os caras? Nossa, eles estão... Já era. Olha, olha eu vendo a derrota. Tá difícil ganhar coroa, viu? O que esse Mr. Beast presidiário tá comemorando? O nome dele é Neymar Júnior? Ah, que beleza. Eu acabei de perder a coroa pro Neymar. Vamos para mais uma gincana. Gincana da Floresta Amazônica. Vambora. Vamos começar aqui, ó. Enfiar na cara no lamaçal. Que delícia. Isso faz bem pra pele. É, agora começou a madeirona gigante. Vem aqui. Beleza, beleza. Vem girando junto. Vem girando junto. Vem girando junto. Cuidado, cuidado. Aqui, beleza. Vai na calminha. Vai na calminha que dá. Na calminha a gente não cai. Por que que começou a deslizar? Ô, Juscelênio. Para de ralar o peito aí, fi. Pula pro outro lado. Isso, Juscelênio. Boa. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, engastaiou. Nossa, véi. Que sorte, mano. Você tá doido. Bora, 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 bora. Pula a plataforma. Pula. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Você consegue. Boa, Juscelênio. Passamos, caramba. Mais um One Piece pra lascar a gente. Ô, Luffy. Manero aí, meu parceiro. Como é que você arruma tanta bola de canhão assim? Você tá doido? Cuidado, cuidado, cuidado. Espera, espera, espera. Pra cá, pra cá. Beleza. Nossa senhora. Pera aí, galera. É bola de canhão demais. Beleza, beleza. Muito cuidado nessa hora. Muita hora nesse cuidado. Pera, pera, pera. Ô, galera. Para de empurrar aí, ô. Mais dois, mais dois. Se for mais dois eliminado, a gente vai pra final. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, galera. Cai na água aí. Pelo amor de Deus. Tá quente. Dá uma refrescadinha aí, fi. Aê. Qualificado. Não é hoje que eu virei carne moída de tubarão? Não. Eu não acredito. Olha qual que é a final, galera. Nossa, tô muito lascado. Qual que é a chance? Qual que é a chance? Calma, 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 calma. Fica aqui. Beleza. Vai na moralzinha. Na moralzinha. Na moralzinha. Ah, mano. Ah, o cara avacalhando tudo, velho. Eu tô indo na moralzinha aqui, ó. Ele tá querendo literalmente me avacalhar. Pera, segura aqui. Segura aqui. Espera. Deixa eu conseguir segurar. Ah, mano. Tá, beleza. Tá tudo de boa ainda. Mano, ninguém foi eliminado ainda. Como assim? Tô ganhando tempo, galera. Tô ganhando o máximo de tempo que eu consigo. Já era. Perdi o tempo que eu tava ganhando. Calma. Calma. Não, não, não. Fica na árvore. Não vem na árvore. Aí, olha o cara avacalhando, mano. Os caras tá... Por que vocês não ficam na moralzinha comigo, seus animais? Olha isso, mano. O cara só tá atacando o terror. Ele é o coelho dourado dos sambal gás. Pula aqui, ó. Pula aqui. Ah, eu não pulei. Calma. Mano, cadê os caras eliminados, velho? Não tem mais ninguém. Cadê? Vou ficar aqui, ó. Eu vou ganhar? Não, tem mais um cara, velho. Pera, pera, pera. A árvore... A árvore, calma. A árvore é sacana. Cadê o cara, velho? Ele tá vivo lá em cima. Ah, mano. Não vai dar, não. Ah! Eu ganhei! Princesa e o Juscelenio. Você é incrível. Na moral, galera. Dá um replay nessa gameplay e vê se eu não joguei pra caramba essa fase final. Mas essas foram as 10 partidas com a nossa querida Rainha Juscelenio. Ó que absurdo. Sem perdão esse xingamento que eu te fiz, viu? Esse jogo me deixa meio estressado. Nós só conseguimos ganhar 3 coroas dessas 10 partidas. Você ganhou 4 partidas, jegue. Mas eu achei legal que justo na última fase a gente conseguiu terminar com a coroa. Ou seja, terminamos com o chave de ouro e não comigo pistolando cabulosamente. Porque isso que aconteceria se eu não tivesse ganhado essa última. Bom, agora se dá uma licença, eu vou ali dar uma decidinha num toboágua pra poder me refrescar. Porque o calor tá muito desgraçando. Até a próxima. Tchau, vocês estão, galera.